Música Alguém que eu possa abraçar Alguém que me faça vir Alguém que fale de amor Esteja ali Se eu precisar De alguém pra viver Para viver Alguém que eu possa amar Que me conheça também E que me leve pro céu Pro inferno também E possa me dar Ação pra viver Para viver Para sonhar E confundir E desprezar Que conseguiu Entender Solidão Nunca é bom Pra viver Alguém que eu possa amar Que me conheça também Que me conheça também Mas tudo bem Tudo mal Faz parte afinal Da vida que vem E é bom viver É bom viver Quero viver É bom 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 viver Luz